Salve rapaziada do canal Natureza e Pesca, eu me chamo Irton Centro, sejam todos mais uma vez bem-vindos a esse canal Nossa, meu olho não sei se está bem vermelho aqui, não consigo enxergar, mas bateu um galhinho ali quase me cega, está uma dor Mas enfim, esse trabalho é muito perigoso, só faz assim quem realmente gosta muito de estar passeando no meio da natureza Porque tem seus perigos Então pessoal, finalmente, depois de, acho que mais de um ano filmando orquídea, é muito mais de um ano filmando orquídea Finalmente eu consegui encontrar uma floração aberta daquele, como é que fala? Epidendro, daquele epidendro Eu vou chamar de epidendro tridente, porque eu não sei o nome, mas eu tenho certeza que vocês têm mais conhecimento Que eu vou colocar aqui embaixo nos comentários o nome dele Eu vou chamar de tridente porque a flor, ela tem uma forma assim, tipo Essa do meio aqui é um pouco mais longa, as outras um pouquinho mais curtas, tipo assim Opa, a câmera da frente é bem esquisita de fazer Tipo assim, um negócio meio assim E é muito bonito, muito bonito mesmo É uma forma bem diferente, assim, de orquídea Normalmente quando a gente pensa em flor, assim, a gente pensa em uma flor mais, tipo Com as pétalas bonitinhas ali, bem formadas, tipo uma enciclo, uma catleia Eu sei que tem diversas espécies de orquídeas, porém A gente nunca pensa em algo assim tão diferente Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver É a primeira vez que eu vejo essa floração 100% aberta e não sei vocês Mas eu gostei muito Bom pessoal, olha aqui Olha aqui Não sei se vocês podem ver É aquela que a folha aí embaixo é roxinha Essa não está muito roxa Porque, eu não sei, algumas ficam mais roxas que outras Outras ficam mais partes roxas, outras verdes, como é o caso dessa aqui Mas olha essa flor, eu vou tentar focar bem Olha essa flor Que espetáculo pessoal Bem delicada, com as pernas bem longas, parece uma aranha A planta em si também é bem bonita, ela parece uma catleia Olha o enraizamento dela É uma planta epífita, ela está no chão, mas ela é epífita, ela gosta muito das árvores E por aqui tem bastante Tem essa Tem aquela ali da frente Tem outra ali que já está no tronquinho Mas a única que eu encontrei florida foi essa Que maravilha pessoal Vou desligar o flash para ver se melhora Mas mesmo assim ela é bem difícil de focar Porque ela é branca, então a câmera fica com um pouco de dificuldade de entender a distância Por exemplo, essa parte aqui que está mais para frente E outra um pouco mais para trás Como é tudo branco, ele não entende muito bem a distância E fica difícil de dar um foco para vocês verem as linhas, os detalhes da planta Eu vou tentar pôr uma folha atrás dela, para ver se fica melhor Bom, melhorou um pouco Aí, agora está bem melhor Eita Bom pessoal, é isso Não estou conseguindo focar muito Mas em si ela é uma planta muito bonita A flor também é bem bonita Primeira vez que eu vejo aberta E é isso aí pessoal Se você gostou, deixa aqui um like Você vê que eu estou merecendo esse like Você deixa aqui embaixo Se não gostou, fica à vontade para comentar Por que não gostou E aqui tem um filhote de braçá Esse vídeo vai ser bem curtinho Ali tem uma capiléia também Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho mesmo Só para mostrar essa É uma epidêndrica aqui também Esse vídeo vai ser bem curtinho Só para mostrar aquela floração É isso aí pessoal Valeu, falou Tchau, tchau Olá pessoal Bom dia, tarde, noite a todos vocês Eu me chamo Ravena Trevini E hoje nós estamos aí Encerrando a nossa rifa Aí do Ayrton Vendemos aí os 100 nomes da rifa E hoje é o sorteio da rifa Para a gente saber os vencedores Tá fechado, vedado E a gente vai saber A revelação do nome Para saber o primeiro vencedor Tá bom? Então espero dar para vocês lerem O nome Pois eu estou no meio da noite Fazendo esse vídeo Pois eu não tive tempo Para fazer durante o dia Então só tive esse horário para fazer Então eu vou fazer hoje Nesse momento Então vamos lá Sabendo o primeiro vencedor da rifa E o primeiro vencedor da rifa É Deixa eu ver se eu vou mostrar Este nome Dá para ver? Eu não sei Tá? Não sei se vai dar para mostrar direitinho Pela minha iluminação Mas está aí o primeiro nome E o vencedor foi Dona Maria Aparecida Final 4018 Foi, ó Maria Aparecida Final 4018 Dona Maria Aparecida Me chama No WhatsApp Para a gente poder Retirar o seu preto Tá bom? Vou tirar esse pedacinho Definar essa rifa Ó Todos os nomes estão ali Estou vendo baralhar bem Embaralhar bem Tá? Ó Esse já era o outro vencedor, tá? Então Perdi um Perdi um nome Pera aí Então vamos lá Embaralhar bem Embaralhei Ó Minha mão vazia Vou enfiar minha mão lá Selecionar um E foi O nome Fátima O nome Fátima Foi a Dona Cida Do final 29 Minto Final 5267 Dona Cida Tá? Dona Cida Você Levou o nome Fátima E você pode me chamar Lá no Zap Pra você ver o seu prêmio Tá bom? Boa sorte aí pra você Bom prêmio pra você aí depois E me chama no Zap Tá bom, pessoal? Um beijo a todos vocês E até a nossa próxima rifa Pra ajudar o Ayrton Tá bom? Eu fui Ravena Trevini E esse foi o vídeo do nosso sorteio Da nossa primeira rifa Pra ajudar o Ayrton aí no sonho dele Tá bom? Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau É isso aí, pessoal Como vocês puderam ver Graças a Deus Conseguimos finalizar Essa tão sonhada rifa Levamos bastante tempo Mas graças a Deus Tá concluída Uma das sortudas Foi a Dona Cida Que já entrou em contato Com a gente E a outra sortuda Foi a Dona Maria Aparecida Coincidência Duas Cidas ganharam Então, Dona Maria Aparecida Por favor Entre em contato com a Ravena Ou comigo Pra gente tá Acertando o restante Do processo Pra tá fazendo a retirada Do seu prêmio Tá bom, Dona Maria? Bom Como eu não sei Quantas Maria Aparecidas Compraram a rifa Então Só verifica Pra mim, por favor O final do seu telefone É 4018 Só verifica isso aí E já entre em contato Com a Ravena Ou comigo Pra eu tá fazendo a retirada Do seu prêmio Tá bom? Eu gostaria de agradecer A cada um de vocês Que adquiriram a rifa Tanto pra tá ajudando A gente aí Conto pra tá concorrendo Nessa planta maravilhosa Essas quatro plantas E pra quem não ganhou E tá na esperança ainda Logo mais teremos Mais uma rifa Que serão de duas Catleias valquirianas Desde já Deixar esse aviso aqui São plantas bem Visadas Bem desejadas E muito 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 bonitas São umas Catleias de porte médio Uma flor bem Bem grande Em relação ao tamanho Da planta E eu creio que vocês Vão gostar bastante Quem tiver interesse Em participar Da próxima rifa Já comenta aqui embaixo Ah Eu quero fazer parte Da próxima rifa Eu quero ganhar Essa catleia valquiriana Comenta qualquer coisa Em relação ao sorteio Só pra gente saber Que tá tendo Um bom nível De aceitação Queria agradecer Muitíssimo Aqui também A colaboração Da Ravena Trevini Depois já corre lá Pessoal Se inscreve Se é o canal dela aqui E ajudou bastante A gente na organização Da rifa Nossa Dei muito trabalho Mas graças a Deus Deu tudo certo E desculpa aí O trabalho que eu te dei Mas Muito obrigado Por se oferecer Pra ajudar Que Deus te abençoe Grandemente Bom pessoal Como é de costume Chegamos ao nosso momento Divulga canais Que a gente tenta ajudar Canais menores Ou então canais Que precisam ser Divulgado mais O seu trabalho Lembrando que não cobro nada Pra ninguém por isso É só uma forma De estar ajudando as pessoas Então eu peço a ajuda De vocês Para estar ajudando Essas pessoas O primeiro canal É o canal Do nosso querido amigo Igor Marra Orquídeas Vou deixar todos os links Aqui na descrição Pra você só clicar E já ir parar no canal dele Já se inscrever Vamos tentar fechar Pessoal Os 500 inscritos dele aqui E já vai estar Uma meta bem próxima Então rapidinho A gente vai atingir Esses 500 O próximo canal É o canal Da nossa querida amiga Ravena Trevine Ela também faz saídas Pro Habitat Tem um grande conhecimento Em relação às Orquídeas Então vamos tentar Bater a meta De 500 inscritos Pra ela aqui Meta curta Pra atingir rapidinho Todo mundo já corre Pra lá Assim que terminar o vídeo Vou deixar todos os links Aqui na descrição E no primeiro comentário O próximo canal É esse aqui Do nosso querido amigo Guilherme Orquideologia Orquídeas Vamos bater uma meta De fechar os 600 inscritos Pra ele Pessoal Rapidinho Meta bem próxima Eu tô colocando Meta curta Que é pra gente atingir logo Logo em seguida Não vai ter meta Não vai ter meta de inscritos Até porque eu não sei Quantos inscritos ela tem Porque tá oculto Então só corre lá E se inscreve Não se esquece de comentar Em todos esses canais Vim pelo canal Natureza e Pesca Não pra me engrandecer Mas sim pro pessoal ver Que esse pequeno anúncio Aqui surgiu efeito E foram pessoas Através desse canal Valeu, falou E tchau, tchau